E aí gente, tudo bom? Bom, se você me perguntar, Isa, qual é a maquiagem mais clássica das clássicas das clássicas? Eu não vou nem pro olho marrom, que eu acho que muita gente acha que é o olho marrom Na minha opinião, é esse fundinho de pálpebra esfumada, com um super delineado E uma pele clean, tudo clean, e essa boca mais glossy pra mim Esse é o visual mais clássico da maquiagem É um visual que eu uso pouco, mas que sempre que eu uso ele, eu gosto muito E fico pensando, por que eu não faço isso mais? Antes de ir pro tutorial, eu te pedi pra você deixar seu like logo, pra você não esquecer E se você for novo por aqui, você se inscreve logo no canal, pra não perder os próximos vídeos, combinado? Então vem pro vídeo Gente, eu resolvi gravar pra vocês hoje o clássico dos clássicos Que é o famoso olhinho nada com delineado Então, a gente vai começar primeiro Eu já tô com a pele toda pronta Nossa, saluda, eu tô odiando, gente, eu sei que tá ruim, sabia? Eu realmente sei que tá ruim Infelizmente é o que eu tenho ainda Eu adoraria ter outro equipamento de iluminação E eu vou correr atrás disso, mas por enquanto vai ter que ser esse, tá? É Bom, eu vou começar com uma sombra da H&M Eu não sei te dizer que coisa é essa Eu acho que é Grade of Innocence É um tonzinho de marrom frio Vocês podem fazer isso com marrom quente também, não tem problema É só porque que eu acho, eu não sei Eu tenho a impressão de que esse tom mais frio é o tom mais clássico Eu não sei Posso estar falando bobagem Aqui branco, gente, é a colinha secando ainda, tá? Se não secar até o final, eu vou passar o alinhador nela Então, ó É um olho super fácil Que não tem grandes produções Mas É bonito, né? Dá impacto Então Vou vir com esse cinza aqui, ó Cinza não, esse marrom frio Eu não vou fazer a técnica do infinito dessa vez Eu acho que os olhos clássicos, eles sempre tem um formatinho mais amendoado Então eu botei a sombra toda aqui E vou esfumar isso para dentro Tá? Como se fosse um olho que se contém mais Então Vou dar uma esfumadinha aqui sem vir muito pra cá Puxando mais pra aqui, pra esse canto Vou dar uma batida aqui na tampa Pra me certificar de que não tem tanto produto mais Só pra dar uma esfumada aqui nesse finzinho Pra dentro Não pra cá Agora Eu vou fazer o seguinte Vou pegar Essa sombra aqui da Bittarra Ó Eu não tenho mais a cor dela Mas é uma sombrinha unitária da Bittarra Vou fazer um beijinho para o lado A gente tá usando bem as coisas clássicas Das clássicas da maquiagem mesmo Vou vir com ela aqui É um olho bem rápido, inclusive E vou Colocar aqui nesse início Só pra dar Uma abertura a mais Um brilhinho a mais Vocês estão vendo bem Esse zoom é sacanagem, né? Com essas roupas aqui Ó Cantinho Dando um brilhinho pra cá Ó Que tristeza isso, né, gente? Por quê? Por quê, senhor? Tá E agora Só um pouquinho aqui, ó Olha Eu fiz a sobrancelha hoje Até mais grossinhas, vendo? Mas tem uns pelinhos ainda que ficaram Tá, feito isso Eu venho de novo com o pincel sem nada O do meu marrom frio E só Dou uma última esfumada aqui Pra gente se certificar De que não tem absolutamente nenhuma marcação Pronto Feito isso, eu vou pro delineado O que eu venho fazendo no meu delineado? Eu tô aqui com o meu inglote Foca Obrigada Ele tem uma pequena gotinha de Duraline ali Mas primeiro eu vou pegar o seco Sem Duraline Pra gente fazer primeiro como se fosse um esboço Então eu vou fazer um delineado Gatinho Eu diria que esse aqui não é um delineado nem pequeno nem grande Ele é médio, tá? Eu dou uma riscada aqui Como ele é mais clássico Vou fazer ele um pouquinho mais alto assim, sabe? Eu faço mais ou menos um pouquinho mais pra cá Mas por ser clássico Eu vou fazer ele um pouquinho mais Altinho Tá vendo que não tem quase nada? Eu só quero mesmo o esboço dele Tá? Agora Eu venho na parte que tá molhada Com Duraline Com o mais fininho de todos E agora sim Eu vou começar a fazer ele Ó Aí você vai desenhando Seu gatinho aos poucos Sem pressa Eu vou de pedacinho por pedacinho E sempre medindo com o lado de calo Ó Vou botar aqui na colinha que não saiu Pra ficar tudo pretinho, tá? Pronto O que eu vou fazer agora? Peraí que eu vou colocar o auxílio e volto Pronto Agora embaixo o que eu vou fazer? Vou pegar um pretinho Eu tô pegando o preto da Katarina Hill Daquela palatinha CD Que vocês estão cansados de ver por aqui E Vou fazer essa parte de baixo aqui, ó Vou dar umas carimbadas aqui E não chego até aqui, tá? Fico só aqui Depois com a mesma sombra Daqui do côncavo Eu pego ela com um pincelzinho lápis assim Com tudo E dou uma leve, ó Esfumada aqui Nesse preto Vou dar uma reforçada Nesse cantinho daqui, ó Principalmente nessa parte daqui Que eu não vim com a sombra Vou dar aqui Vou passar a máscara de cílios Aqui nos inferiores E termino ele com um lapizinho bege Na linha d'água Pra dar uma limpada aqui, ó Gente, muito clássico esse olho Muito Pra terminar de ficar mais clássica ainda Vou fazer uma boquinha Uma boca mais rosa Vou fazer uma boca mais rosada Esse lápis aqui é da Esse lápis é da Marchette Marchette, Marquette, não sei falar Pra finalizar, vou passar um gloss da MAC Esse aqui é o Lip Glass Viva Glam de Arena Grande 2 Esse aqui é o clássico do clássico do clássico Não é? E é assim que fica o nosso tutorial E é assim que fica o nosso tutorial de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Depois de tantas maquiagens artísticas pesadas Eu vou tentar trazer Lógico que sem abandonar o meu estilo mais bafo Mas eu vou tentar trazer as maquiagens mais, assim, usáveis Essa aqui é a clássica da clássica E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Minhas redes sociais estão aqui na tela Pra vocês me seguirem onde vocês quiserem E é isso, beijo e fiquem com Deus Até o próximo vídeo, tchau!